Esse é o primeiro vídeo da série de avaliação do Altium Concord Pro. Esse vídeo vai te ensinar como baixar, instalar e conectar o Altium Concord Pro com o Altium Designer. Para começar, vamos para a sessão de produtos no website da Altium e baixar os arquivos que vamos precisar instalar. Na página de downloads, você encontra a sessão Altium Concord Pro. Você terá que baixar o arquivo instalador do servidor do Altium Concord Pro. Você também pode precisar baixar plugins adicionais de configuração mecânica. Eu vou começar com o servidor. Coloque seu nome de usuário e senha do Altium Live. Uma vez que você lança o instalador, uma bela tela de abertura aparece. Depois, eu tenho que concordar com a política do EULA. Eu vou deixar a maioria das configurações de instalação padrão intocadas. Em uma das etapas, o instalador vai sugerir a inclusão dos dados de amostra na sua instalação. Nós usaremos os dados de amostra nos próximos vídeos, então eu vou concordar que eles sejam incluídos. Depois, eu sugiro que deixe todas as portas em suas configurações padrão, se possível. Isso deve simplificar sua configuração inicial. Ao fim do processo de instalação, você obtém o endereço do servidor. Você vai usar esse endereço em sequência para conectar o Altium Concord Pro ao Altium Designer. Copie o endereço para estar preparado para as próximas etapas e finalize o processo de instalação. Agora, eu abro o Altium Designer e vou conectar com o servidor que eu acabei de instalar. Para fazer isso, eu clico no ícone de usuário no canto superior direito e seleciono Custom, no final da sessão Connect To. Então, conecte-se ao servidor customizado. Eu coloquei o endereço do meu servidor aqui, aquele que eu havia copiado antes, e coloco uma senha padrão que já existe no Concord Pro. Admin e Admin. É claro que, mais tarde, você criará suas contas pessoais, mas apenas Admin é o suficiente para fins de teste. Uma vez que estou conectado com o servidor, o canto superior direito vai me mostrar o nome do usuário da conta que eu fiz o login. Há duas maneiras simples de conferir se minha conexão com o Altium Concord Pro está estabelecida corretamente. Primeira, vá em File, Open Project e veja a conexão com o servidor em Locations. Segunda, vá para o menu Panels no canto inferior direito e abra o painel Components para ver os componentes hospedados em seu servidor Concord Pro. Legenda por Sônia Ruberti